Casa e Decor. Hoje nós vamos falar de decoração de mesas natalinas. Eu vou trazer várias ideias legais e uns produtos bem bacanas que podem ser usados. Então, olha essa referência aí. Basicamente, para uma mesa ficar com uma decoração de cara de Natal, a gente pode trabalhar tanto com as cores, tanto com os elementos de Natal. Botinha, Papai Noel, sino, anjinho, enfim, todas essas referências. E também com cores, como o dourado, o vermelho e o verde. E o interessante é a gente não fazer uma coisa tão carregada. Às vezes você trabalha com itens mais neutros, só nesses tons. Ou você trabalha com esses elementos, com tons mais claros, às vezes busca uma tonalidade diferente para uma mesa. Isso pode ficar interessante. Olha essa ideia que bacana. Natal tem tudo a ver com frutas. E aqui no Brasil é um clima tropical, é uma noite quente. Então, por que não? Um arranjo com frutas cortadas e tal. E aí tem um monte de vídeos aí no YouTube que ensinam a fazer essas coisas que a gente mesmo pode fazer em casa. Fazer um belo arranjo com um pouquinho de vermelho para dar essa cara natalina, para dar essa cara festiva, uma coisa em conta, uma coisa gostosa, uma coisa que tenha utilidade. Olha que bacana. E trazer alguns produtos. Olha essas fruteiras de madeira, com ratão, com bambu. Peças bem legais que você pode compor nessa história. Às vezes trabalhar com palinha da costa, fazer uma decoração um pouco mais rústica. E como vocês sabem, no caso de decor sempre tem promoção. Então vamos lá. Código LB0054. De R$126,00 por apenas R$107,00 essa fruteira. Esse conjunto de fruteiras aí da direita, né? Outra ideia seria fazer um presentinho. Uma embalagem bonitinha, com uma fita. Você pode fazer a marcação dos lugares com isso. Deixar só um presentinho simbólico para enfeitar a mesa, uma coisa de baixo custo. Com o nome da pessoa e já fazer um marcador de lugar com isso. Eu acho que tem tudo a ver com o Natal, a vela. Então você tem... Você pode brincar com alturas de velas diferentes. Pode brincar com o bico de papagaio, com uma planta que tem a cara do Natal. O único cuidado que eu deixo é se você está trabalhando com uma florzinha artificial. Trabalhe com uma velinha de LED. Para não ter perigo de incêndio. Porque a flor artificial, ela pode pegar fogo de uma forma mais fácil, né? E hoje a gente tem essas velinhas de LED que são muito parecidas com as velas normais, né? Porque na verdade é do mesmo material. A única coisa que tem uma chaminha de LED e faz oscilação. É bem amarelinha. Tem no site da Ilunato. Continuando aqui, a gente tem os copinhos, né? Esse copinho porta-vela de diferentes formatos e também diferentes cores. É lógico que a gente pôs aqui no caso de decor de mesa de Natal os vermelhos. E tem promoção. O SL0081 de R$26,00 por apenas R$22,00. É só essa semana, é só no site da Ilunato. Vamos continuar. Olha que legal essa ideia de você fazer temático, né? Natal temático, né? Então você define um tema, bichos, ou uma cor diferente. Trazer personalidade a essa sua mesa. Isso eu acho muito interessante. Quando você tem um grupo de amigos, uma família que é envolvida por um tema, por um esporte, por um lugar. E aí você trabalhar com esse tema na decoração é muito... Porque senão fica uma coisa pasteurizada, tudo igual. Então eu acho muito interessante quando você tem esse diferencial, aposta. Cada ano se renova, faz uma coisa nova. Olha que bonita essa mesa. Quando você tem uma mesa de madeira bonita, você pode trabalhar só com um caminho de mesa, ou só com jogo americano, ou até um suplá grande, bacana, e assumir essa mesa bem bonita, né? As bolas também, não necessariamente as bolas têm que ficar na árvore. Você pode pegar uma fruteira, um vidro, um vajo de vidro, colocar as bolas dentro e você já tem uma peça para o Natal. Aí a gente traz ideias de fruteiras, né? A gente tem a Pacífico. Então todas essas peças aí disponíveis no site da Ilunado. Mais um pouquinho de pinha. Pinha é uma coisa em conta, que tem tudo a ver com o Natal. Você pode brincar com uma purpurina dourada, prateada, um lacinho, uma fitinha, um arranjo com velas. Guardanapo é uma coisa que é em conta. Você põe um guardanapo colorido, dá um peso na mesa, dá uma cor na mesa. As taças, eu acho que dá um toque de festa, né? Tem tudo a ver com o Natal. E temos porta-guardanapos. Um porta-guardanapo bonito dá uma... Mas é um guardanapo simples, pode até ser de papel, esses mais festivos. Você coloca um porta-guardanapo, olha esse, todo decorado com as pedrinhas, o mais colorido. Outra coisa que a gente pode usar para decorar a mesa são os próprios pratos, que são tão bonitos. Olha, as cores, você coloca ele numa travessa interessante, o peru, o tender, e ele já é um elemento decorativo também. As taças, que são sempre bem-vindas, e temos taças lindas, taça de água, taça de vinho. Dá para ver aí, está tudo disponível no site de Anulato. Tem o link aqui na descrição, que leva para o blog, você pode ver mais detalhes lá. E arranjos de flores. Então você tem a azevinha, que tem tudo a ver com o Natal, que é aquelas bolinhas vermelhas com aquela folhinha toda pontudinha. E aí tem aquela anchoeia, tem rosa, tem tudo isso. Mas é só você trabalhar com o tom vermelho, você já cria muito esse clima de Natal. Essa é outra ideia de se pegar uma taça, virar ao contrário, pôr umas bolinhas dentro, criar um castiçal em cima, brincar com esses enfeitinhos que você já tem do Natal, e aproveitar os enfeites que você tem da decoração da mesa e tal. Um pouquinho de bandejas. Vamos fazer a promoção. TD 0028, de R$126,00 por R$107,00. Olha cada bandeja linda de ratã, de palinha. Mais um pouco de mesa ornamentada de Natal. Aí já trabalhando de uma forma um pouco mais carregada, eu acho que fica com muita cara de loja, né? Você tem o fungo, lã da árvore. Eu acho que a mesa, ela é importante da mesa, assim, você pensar que você vai comer naquela mesa, você precisa de um espaço para as pessoas ao lado. Você poder comer de uma forma confortável. E os enfeites, eles têm que ter uma proporção, né? Um centro de mesa e tal, enfeitado, fica bonito, mas não invadir o lugar das pessoas, porque a mesa, ela tem uma função ali, que é você estar comendo nela. Então, você tem que ter um espaço para os talheres, para o copo e tal. Não poluir a mesa, eu acho que é uma coisa interessante. Outra coisa que eu acho interessante a gente pensar, você faz um arranjo floral e tal, colocar na mesa, bacana. Agora, uma coisa, vamos imaginar uma planta plantada, que tem terra. Por uma questão de higiene, não é tão legal você ter esse vasinho na mesa. E outra ideia que a gente está dando são os doces. Às vezes, com baixo custo, você pega um pote de vidro, coloca doces coloridos e você tem um super efeito. Então, essas são as dicas de Natal. Espero poder ter dado alguma ideia, algum insight para você fazer uma mesa linda aí. E desejo a todos um ótimo fim de ano, que acompanharam aí o canal da Ilunato. Se está vendo o vídeo pela primeira vez, já se inscreve aqui. Clica no joinha para me ajudar. Clica nessa lampadazinha para se inscrever no canal. Estamos aqui com o Guia de Decoração toda quarta-feira. Estou te esperando na próxima quarta. Muito obrigado e tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.